Família Cote, norte a sul do esse planeta terra maravilhoso, bom giorno pela matina gente, bom dia galera, é isso aí gente, hoje eu acordei mais ou menos, mas a alegria tem que prevalecer, né, nosso corpo é assim, quanto mais dorme mais quer dormir, quanto menos faz menos quer fazer. Bom dia Família Cote, Deus abençoe vocês, Deus abençoe nosso dia, as diaristas que já estão trabalhando, os mecânicos, eletricistas, quem trabalha no campo, na lavoura, na indústria, gente, bom dia e principalmente na paz de Deus, porque se não for na paz de Deus, tem tribulação, tem irritação, tem desânimo, mas se tiver na paz de Deus, tem alegria, tem ânimo, tem contentamento e tudo vai prosperar, Família Cote, de coração, de coração, sem mentira, sem hipocrisia, sem nada. Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia na paz de Deus e nós também, né, Preta? Amém. Amém.